Nos vídeos anteriores eu consegui a espada do Rengoku e upamos ela bastante. Também chamei o leopardo de chifrudo e desafiei ele para um x1, mas eu fui completamente humilhado por ele. Quem sabe um dia eu possa peitar um leopardo. Finalmente chegamos ao level 800 e agora está na hora de evoluir a nossa raça. Opa, Hirozen com mais um vídeo. E galera, hoje a gente vai pegar o V2 da nossa raça Shark. E eu estou aqui com os amigos do Vito e o inscrito, pois eles vão me ajudar a fazer a missão. Porque eu não faço ideia de como eu posso estar obtendo a versão 2 dessa raça, mano. Então a ajuda deles será muito bem-vinda. Eu sei que achar que V4 é muito apelona, mano, mas eu estou muito longe disso. Se gostar do vídeo, deixa o like e se inscreve se ainda não for inscrito, beleza? Bora para o vídeo. Bom, vamos lá. Não sei nem para onde eu estou indo, mas vamos lá. Vamos seguir aqui o Mano Vito. Cara, na moral, essa área aqui, velho, o pessoal sempre usa para poder fazer PVP. Sério, sempre tem gente lutando aqui, velho. Eu passo ligeiro porque senão eu morro rapidinho. Caraca, olha a velocidade do maluco, mano. Miserável, não me espera não, né? Caraca, eu estou doido para ter essa velocidade também, velho. Muito rápido, bicho. Pô, mas também olha o tamanho do rabo que ele tem lá, ele. Mas, cara, eu acho que esse rabo aí eu vou conseguir na V3, né? Só na raça V3. Eu espero que eu consiga na V2, né? Mas, eu acho que vai ser só na V3. E aí, cheguemos. Cheguemos aqui, mano. Então, eu tenho que conversar com esse maluco aqui, né? Deixa eu ver. Acho que você ainda não está pronto. Ah, miserável. Então, cara, eu acho que eu não estou no level ainda não, hein? Bom, o Vito falou que a gente tem que ir na missão primeiro. A gente tem que fazer uma missão primeiro e depois a gente vem nesse carinha aqui. Então, a gente vai ter que botar lá no café, né? Para fazer a missão. Olha, eu não sei se usar o spawn é uma boa ideia, não. Porque eu não sei onde eu deixei, velho. Eu não sei onde eu deixei o checkpoint, não. Mas, beleza. Vamos ver aqui. Se eu não spawnar lá, vai ser triste, família. Ah, não, velho. Pô, velho. Só porque eu falei, mano. Tá, agora vamos esperar o Vito chegar porque ele está com o jatinho dele, né, mano? Olha lá, o barquinho dele. Muito rápido esse barquinho, mano. Eu quero comprar... Eu quero que esse barquinho ainda, mano. Você nem consegue ele. Eu acho que esse barquinho aqui tem que comprar. Eu não sei. É, eu vou roubar, mano. Eu vou deixar ele para trás e... Tchau, filho. Ah, me chamando de ladrão, velho. Tchau, tchau. Não. Caramba, mano. Um trenó. Um trenó de Natal, velho. Mano, caraca. O que tem mais nesse jogo que eu não sei, velho? Sério não, velho. Ih, ele tem uma musiquinha ainda, velho. Caraca, mano. Isso aqui é muito legal, velho. Melhor parar de cantar, senão eu vou evocar o satanás aqui agora. Bom, galera. Voltamos aqui no NPC Bartilo e a gente descobriu que é só no level 850 que a gente consegue fazer a missão. Então, cara, eu vou precisar upar aqui 50 level. Meu Deus do céu. Amigão, pobre não tem direito de reclamar, não. Vamos lá. Vamos fazer aqui as missões e conseguir esse 50 level aí, mano. Só sei que vai demorar muito. Porque, olha só, os NPC aqui estão bem longe também um do outro, velho. Essa missãozinha que eu estou aqui é chatinha. Os NPC da fábrica. Nossa, eles estão muito longe, velho. Meu Deus! Eu não tenho mões. Estou cansado de clicar aqui já, velho. Mas, finalmente, conseguimos o level 850. Agora, mano, nada vai impedir a gente de ter o Shark V2. Vamos lá, velho. Bartilo, meu amigo. Você não sabe o que eu passei ali, velho. Sofri pra caramba. Beleza, vamos lá. Agora acho que eu consegui pegar a missão dele aqui. Bom, você vai ajudar a derrotar 50 dos piratas Cisney? Bom, ajudar eu não queria não, né? Mas eu não tenho o que fazer. Vamos lá. Tem que fazer isso aqui mesmo. E bora lá, né? Mais uma vez eu estou aqui pra matar esses NPC aqui que já matei um monte de vez. Só que agora vai ser mais fácil porque eu não preciso ficar pegando missão. Agora é só matar mesmo. Eu tenho que fazer 50 aqui. 50 kills e... Vamos lá. 49. Só mais um agora. Vem cá, seu NPCzinho de merda. E pronto, mano. Completamos aqui. Matamos 50 desses NPC. Agora a gente vai pra próxima aqui. Eu não sei o que eu vou fazer. Bartilo! De novo, meu filho. Estou voltando aqui em você, mano. Agora acho que ele vai passar uma outra missão aqui pra nós. Beleza. Ótimo trabalho. Agora só falta o líder. Encontre e derrote o Jeremy. Jeremy, né? Bom, o Jeremy fica lá em cima, mano. E a gente vai lá agora. Descer ele na porrada. Depois de derrotar ele, eu acho que a gente vai finalmente passar pra uma outra etapa. Que não seja nessa ilha aqui. Eu acho que vai ser na outra ilha. Finalmente a gente vai conversar com aquele boss que fica lá na floresta. Bom, eu subi isso aqui tudo pra nada. O boss não tá aqui, mano. O boss já foi de arrasta pra cima já. Eu vou ter que ir em outro servidor pra encontrar esse boss e derrotar ele. Achei o boss aqui no servidor, mano. Agora deixa eu se transformar aqui no Titã. Vou derrotar ele rapidinho, mano. Porque eu tô com pressa aqui. Eu quero logo pegar esse V2. Pronto. Foi de arrasta pra cima. Você venceu. Bem, eu fui capturado pelos piratas do Cisne. Mas acabei me tornando o diretor do Coliseu. Aham, sei. Eu tenho manipulado os eventos para que os meus lutadores sempre ganhem. Quando encontrar o mestre Cisne, diga a ele que eu fracassei com ele. Eu não vou dizer nada não, filho. Porque você não manda em mim, não. Pô, Bartilo. Eu já não aguento voltar aqui mais, mano. Chega de missão. Serião. Me dá esse V2 logo, meu amigo. Pelo amor de Deus. Beleza. O torneio voltou ao normal. Agora vai e liberte os gladiadores que estão presos no subestádio. Agora, meu Deus. Agora eu vou ter que libertar os prisioneiros. A gente foi no estádio lá, mano. Onde fica os prisioneiros. Só que a gente precisava de uma chave. Então a gente tá vindo aqui na casa do Flamingo. Pra pegar essa chave. É um código que vai estar escrito aqui. Eu acho que numa mesa. E a gente vai pegar aqui agora. Esse aqui é o código. Mano, eu vou ter que tirar uma fotinha. Porque eu não vou conseguir decorar isso aqui, não, velho. Vou ter que tirar uma foto ou tirar print aqui. Tá, vamos lá. Agora a gente vai libertar esses prisioneiros aí, mano. Tá nessa parede aqui, ó. Os códigos que eu tenho que colocar. Já tá quase lá, mano. Já tô terminando aqui. É só fazer de acordo, mano. Que vai dar tudo certinho aqui, beleza? Vamos lá. Cara, eu tô procurando a letra H, velho. Cadê essa letra H, mano? Ah, não. Mano, esse N aqui parece H, velho. E aqui, pronto, mano. A gente libertou os prisioneiros. Finalmente estamos livres. Na moralzinha, já tô cansado de ver esse partido. Serião, velho. Que missão que ele vai passar pra nós agora, velho? E aí, Bartilo. O que você tem pra nós? Obrigado pela sua ajuda. Só isso? Cara, eu se matei que nem doido aqui. E você fala só. Ah, meu Deus do céu. É só isso que você tem que me oferecer? Cadê? Me dá uma dragon aí, seu miserável. Chega de Bartilo, meu irmão. Agora a gente tá aqui no NPC Alchemist. E ele vai dar aqui uma outra missão, velho. Beleza? Se você está assiando por mais poder, eu preciso que você me traga três flores diferentes espalhadas por todo o mapa. Meu Deus do céu. Vamos ter que caçar flores agora. A Alchemist quer que eu traga flor pra ele. Olha isso. A Feminou agora, é? Sua bicha. Nossa. Tá, agora sem rumo nenhum a gente vai ter que ficar caçando as florzinhas que o Alchemist pediu pra gente caçar, né? Agora vai ser difícil o negócio aqui, velho. Só que o nosso humano Vitor já sabe de ficar o spawn dessas flores. Aqui, por exemplo, a gente achou aqui uma. Na verdade ele achou, né? A gente achou a primeira flor de três, né? Então eu acho que não vai ser tão difícil esse não. Eu achei que eu nunca ia ter que voltar aqui de novo, mas a gente voltou aqui nesses cisnei aqui, né? E a gente vai ter que derrotar esse cisnei até spawnar a segunda flor. O que vai spawnar aqui. Então a gente vai ter que ficar matando aqui até vir a flor aí, mano. Cara, esse... Opa! A florzinha aqui. Mano, veio a flor... Mano, velho, eu achei que ia demorar mais. E veio ela aqui rapidinho, mano. E agora, velho, só mais uma florzinha a gente precisa pra entregar pra aquele Alchemist, né? A florzinha, galera, vai estar em outra ilha. Então, cara, se eu fizesse isso aqui sozinho, como é que eu ia conseguir saber aonde está a flor? Tá bem que eu tô com o Mano Vito aqui, ó. Esse cara é top. E também essa terceira flor vai spawnar só de noite. Então a gente vai ter que esperar anoitecer aqui. A gente chegou numa ilha aqui, velho. Eu acho que é a Ilha do Sopre que ele me falou. Eu comprei esse negocinho aqui que... Pô, olha o ataque desse negócio. Parece que o negócio dá um peido, velho. Essa arma não me parece muito forte, não. Então, cabuxa, maestria 125 e 250. Essa terceira folha tá bem chatinha de achar, hein, velho. Cadê, Mano Vito? Cadê a folha? Eu preciso da flor pra entregar pro maluco... Pra bicha lá. Lá em cima. Beleza, vamos lá. Vamos, sobe, bonequinho. Beleza, é... Cadê? Ah, tá aqui mesmo. Finalmente, velho. Pegamos as três flores. Agora, cara, agora acabou, velho. Não chega de missão. Me dá esse V2, cara. Chega. Alquimirte, sua bicha. Eu tô com sua flor, mano. Agora... Agora me dá aí meu V2. Porque, pelo amor de Deus, se você vir com missão de novo... Rapaz... Bom trabalho. Agora eu posso fazer a poção. Mas não será de graça. Pague-me que... O cara quer... O cara quer 500 mil ainda. Mano, tá bom, né? Beleza. Vou ficar quieto. Mas engraçado é que o cara me fez se matar pra pegar os negócios e agora ainda quer cobrar 500. Se bem que esses 500 aí é mão de obra dele, né? Porque eu peguei as flores pra ele fazer a poção pra meter o V2. Então, tá tranquilo. Beleza. Mas agora chega de falácia. Vamos nadar aqui. Vamos testar o nosso V2. Ó... Mano do céu. Eu tô muito rápido, cara. Agora eu também não tô perdendo sangue. Tô perdendo nada de sangue. Agora eu virei literalmente um tubarão. Sou... Mano, sou o Shark Boy. Cara, foi muito difícil. Mas a gente conseguiu aqui o V2 da raça Shark. E, mano, é isso aí, velho. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve se ainda não for inscrito. Até a próxima. Valeu e falou.